Descobertando o abuso, o crime, o marido que é dócil, o que que é isso, Aline? É, a minha expectativa naquele momento... Ela tava com a boca machucada, eu sei lá o que que ele contou na boca dela, e ela tava com a boca machucada, é o que você me disse? Sim. E que tinha material adulto malo na roupa da menina, e que foi constatado que era dele, que ele abusou de uma mulher? Como? Crente ligado agora o bicho tá pegando, veio a público agora a mãe da vítima de Marcos Gruberts. Ao vivo em uma live com Antônia Fortinelli, e o chicote estralou mesmo, até cogitou, e vários serem presos, nesse caso até o papagaio vai pro xilindró, vai acabar sobrando pra todo mundo que está envolvido nesse caso. Veja aqui as partes principais da live. Sai da frente, satanã! Diz que ela tava com a boca machucada, eu sei lá o que que ele contou na boca dela, entendeu? Mas ela tava com a boca machucada, é o que você me disse? Sim. E que tinha material adulto malo na roupa da menina. E que foi constatado que era dele. Porque ela abusou de uma mulher? Nunca mais. E aí descobre-se que já foram três mulheres e agora uma criança. E ela é líder religiosa. Ela não pode, pode ser alguma. Ou ela abandona a carreira dela, ela vai ser uma mulher, mulher de um abuso e ponto. E que ela sabe e que ela acata. Mas agora ser uma líder religiosa, uma líder espiritual, uma mulher que ganha, inclusive, muito dinheiro pra isso. Tá errado? Nesse momento... É cumpre-se. É cumpre-se. O nome disso é cumpre-se. Sim. Mas eu não enxergava até esse momento assim. Eu lembro da pastora Juliana me instruir algumas vezes, dizendo, não é hora de... Porque nós nunca confrontamos eles. Porque eu recebi, primeiro, a notícia de que a igreja estaria pagando pra uma pessoa de Curitiba vir cuidar da Heloísa pessoalmente. Isso já me causou assim, como assim, né? Por que que não pode ser alguém que já está em Orlando? Por que que tem que ser pago alguém pra vir de lá? A igreja pagando? Pagou tudo. Vocês que ficam botando dinheiro nessa gente, dando relógio, dando Rolex, dando carro, comprando espaço no céu, dando dízimo na hora quando passa as maquininhas. É pra isso, tá? É pra isso. Vocês fomentam isso. Eu tô generalizando? Não, eu não estou generalizando. Mas a culpa é de vocês que fomentam isso. Porque esta mulher é cumpre-se desse homem. Porque se ela sabia que já não era a primeira vez, por que que ela pede a filhinha da amiga dela, da assessora, uma criança, um anjo, pra dormir na casa dele? Essa mulher tem que ser indiciada igual a ele. Desculpa, Aline. Não, tudo bem. Você sumiu um pouquinho, mas voltou. Bom, o fato é que nesse momento eu me sinto um pouquinho... Como é que eu vou dizer? Eu não quero ser injusta. Mas eu e meu esposo, a gente sente assim que existe um lado mais, um lado menos, sabe? Assim, quando você fica assim, se sentindo... E aí, foi... A gente tinha aqui em Orlando os nossos pastores... Exato isso aí. É todo mundo cúmplice de todo mundo? Você tá entendendo o que você tá falando? Por que que não foi chamada a polícia? Eu quero entender. É esse o meu questionamento. Só que eu me calei, sabe? Mas é isso que acontece também, Aline. Alícia, entendeu? Não tem amigo nessa hora. E você, diante disso, ainda aceitar que essa mulher pudesse ser sua amiga? Essa mulher ficou te mandando várias mensagens. Não vem buscar agora, vem buscar mais tarde. Tentando minimizar, tentando achar uma saída pra defender o marido. Pra esconder. Pra ver se a criança de 5 anos esquece. Entendeu? Cadê seu marido no meio disso? Cadê seu marido no meio disso? Só graça de Deus. Ele foi suportando tudo junto comigo. Ele foi suportando a gente... Eu acho, sinceramente, eu acho. Eu acho que ela não sabe se fossem chamadas. Eu não tô te julgando. Eu não tô te julgando. Mas que a Aline sirva de lição pra vocês. Porque a Aline... Ainda a ficha da Aline não caiu. Essa é a grande realidade. Não tinha caído. Eu não sei. Mas a sensação que eu tenho, pela forma como você fala... Eu não sei o que essas pessoas fazem com você. Eu não sei se é uma espécie de lavar o cerebral. Porque Deus não está nessas pessoas. Essas pessoas, elas apenas têm o dom da palavra. E mais nada. E mais nada. Esse papo de que Deus mandou... Deus me deu uma ideia aqui. E Deus mandou te dizer... Deus mandou te dizer, Aline, você me desculpa. É o caralho. Porque se eles são filhos de Deus, você também é. Então você não precisa de pastor pra te mandar um recado de Deus. É isso que eu preciso que vocês entendam. Olha isso. Uma pastora conhecida, rica, de dízimo. Porque o que eu saio é na igreja que ela trabalha. Ela não é caixa das lojas americanas. Encobertando. Sim. O abuso, o crime. O marido que é dócil. Por que que é isso, Aline? A minha expectativa naquele momento era que os pastores fossem até a polícia e contassem naquele momento o que tinha acontecido. Quanto tempo levou pra que eles abrissem a boca e por que que eles abrissem a boca? Agora as pessoas vão entender. Quando eu levei a detetive... Todo mundo vai preso, Aline. Todo mundo vai entender. Quando eu entendi que isso tinha acontecido, eu procurei o detetive e contei a ele o que eu sabia. Imediatamente, o detetive tentou fazer algumas ligações para os dois, mandou mensagens, tentou entrar em contato e eles nunca responderam. Ele me mandou várias mensagens dizendo, Aline, eles não me respondem, eles não falam comigo. O meu esposo um dia me mandou uma mensagem para o pastor Paulo dizendo, por favor, entre em contato com esse detetive, o telefone está aqui, vocês precisam me depor. E ele disse, não, a gente vai aguardar ele entrar em contato. Nisso se passou meses dele tentando falar, falar e não conseguir. Tem alguma coisa acontecendo por trás de mim e eu não estou sabendo, sabe? E aí essa vítima, quando eu vi o depoimento dela, quando eu vi o que ela contava. Gente, você sabe o que essa mulher está falando? Ela está falando o seguinte, que eles ligaram para a cuidadora das vítimas deste rapaz, porque a família tem dinheiro. Ó, encontrou mais uma, dessa vez a criança. Você vai lá acudir a cantora gospel, vai lá acudir a pastora, que tem milhões de seguidores. Foi, foi. E ele explodiu uma criança dessa vez. Ah, grosso modo falando, é isso que eu estou ouvindo o que você está falando, Aline. Foi muito triste para mim. E quando chega na hora dos pastores falarem, ó, ele não vai sujar a imagem da igreja, da nossa congregação, eu sei lá como é que fala, porque ele é um abusador, ele é um estuprador, ele é um pedófilo agora, ainda tem esse adendo aí. Não. Eles se unem para retardar o processo de uma criança que aparece com material adulto humano na roupa, que está com a genitália machucada, com a boca machucada, e que diz que o tio botou a língua dentro da boca dela. A genitália não, ele não tocou na genitália dela. Não, 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 não. Ah, tá bom. Você disse que ela estava com a boca machucada, eu sei lá o que, que ele botou na boca dela, entendeu? Ela estava com a boca machucada, é o que você me disse. Sim. E que tinha material adulto humano na roupa da menina. Isso. E que foi constatado que era dele. Constatado que era dele. Um monte de pastor envolvido, retardando o processo, ou seja, colaborando. E o que é mais grave, estamos falando de Estados Unidos, um crime de abuso sexual para uma criança de 5 anos, fica um mês solto? Como é que é isso? É muito... O que está acontecendo? Agora, deixa eu te explicar algo em relação ao que virou notícia. e é importante deixar muito claro o porquê que houve essa insatisfação por nossa parte. Veja, se nós estamos dentro de uma igreja onde o abuso aconteceu entre dois membros da igreja, e aí nós temos uma liderança que vem constantemente de Curitiba para cá, e eu estou falando claramente agora a respeito do pastor Luciano, que sempre foi uma pessoa que eu admirei profundamente. Ele veio para cá nesse meio tempo, mais de oito vezes, talvez, e eu nunca achei que seria necessário ele nos procurar pessoalmente, nunca pensei, mas depois, vendo toda essa situação, eu me questionei, eu falei, por que a gente nunca pode ouvir o que ele tinha a dizer, receber uma oração, ou ele conhecer a criança que foi abusada, nos prestar qualquer tipo de apoio. Então, nós fomos dar uma conferência dentro da nossa igreja, e ele estava lá, e o meu marido falou, olha, eu acho que é uma oportunidade para a gente falar com ele, para saber o que ele tem a nos dizer, e quando nós nos aproximamos, depois de entrar numa fila, a gente se aproximou, e ele olhou para a gente e disse, eu estou em oração por vocês. Foi a única coisa que ele falou, ele não trocou uma palavra com a gente. E vocês não acreditaram, claro que acreditaram. Luciana, ou Halini, Halini, de novo, Halini, de novo, você estava muito envolvida com essa gente, você estava muito crente da palavra dessa gente, você, porque você fala, não veio fazer uma oração, oração? Não é oração, meu amor, é cadeia, não é oração, entendeu? um monte de gente se protegendo de um fato que assim, abominável, abusaram da sua filha e se assequela para o resto da vida e o caso foi reaberto e ela vai ter que falar tudo de novo, ela vai ter que reviver tudo de novo. Exato. Eu só quero te dizer, eu só quero te dizer, a conta vai chegar, Halini, e quem vai pagar essa conta é você e o seu marido e a sua filha que já está pagando. Não é nenhum pastor, não é nenhuma oração, não é nenhuma palavra, não é nenhuma igreja, não é nenhuma congregação. Olha, você acha que se enrejecer para isso, Halini? Eu sei, eu sei, a gente, nesse momento em que ele diz isso para a gente, a gente até tem uma amiga junto e a gente sai de lá consternada e eu vi o meu marido muito abatido com isso e ele disse, olha, para mim já deu, eu não consigo. Desde aquele dia nós não voltamos mais para a igreja, a gente ficou realmente... Agora, crente ligado, dobre a sua atenção para isso aqui. Me conta uma coisa, você conhece a Shopee, Magalu e a Amazon? Sabia que estes sites e muitos outros pagam de 100 a 200 reais por dia para você trabalhar de casa apenas com o seu celular? É isso mesmo. O meu irmão, Tiago Gomes, descobriu como trabalhar com esses e muitos outros sites de maneira honesta e segura. Para você ter ideia, ele tem feito mais de 15 mil reais por mês só com esses sites. E além disso, também tem ajudado centenas de pessoas a mudarem de vida com essa forma de trabalho online. Esses são os resultados de algumas das pessoas que ele já ajudou. Então, pensando em ajudar vocês também, eu falei com o irmão Tiago e perguntei se ele podia direcionar vocês a também começarem a fazer uma renda extra o mais rápido possível usando apenas o celular da sua casa. E ele me disse que consegue te dar uma explicação gratuita de como funciona tudo. Para você receber essa explicação gratuita, é só chamar o irmão Tiago no WhatsApp, que ele vai te responder e enviar todas as informações para você. O link do WhatsApp dele está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É só clicar que vai abrir direto uma conversa com ele no WhatsApp. Pode chamar agora que ele está online respondendo todo mundo. Sério, gente! Aproveita essa oportunidade porque é a resposta de Deus para a sua vida financeira. Então corre lá e não deixe essa oportunidade passar.